Comparativo entre dois smartwatches estilo militar com certificação 3 ATM à prova d'água e ambos fazem e recebem ligações. Esses smartwatches são à prova d'água? Qual deles é mais resistente e qual vale mais a pena? Vamos conferir isso agora. Fala aí pessoal, tudo bem? Vídeo novo se iniciando e esse vídeo aqui pessoal, eu venho tentar ajudar você que está em dúvida em qual smartwatch comprar, seja para uso próprio ou para revenda, eu tenho aqui duas opções que eu já fiz um review aí bem recente, o Watch R8 da Hi-Lo foi mais recente, também tem o review do Aurora One da Max, eu vou deixar um card aqui em cima pessoal, com os dois reviews aí, se você quiser assistir aí o review completo de cada um, vai ter o card aqui e também vou deixar o link na descrição de compra desses smartwatches. Hoje é dia 13 de novembro, quando eu estou gravando esse vídeo, até o dia 17 está rolando a promoção do AliExpress, a promoção 11 do 11, tem descontos, tem cupons promocionais, vou deixar aqui também na descrição o link do Cuponomia para você se cadastrar, para você ter ainda mais descontos e ainda ter cashback nas suas compras. Então quando você faz uma compra, uma porcentagem dessa compra volta para você, você consegue sacar esse dinheiro, então se cadastra aqui no Cuponomia que é de graça, beleza? Os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos lá pessoal, eu vou começar falando sobre a qualidade desses dois smartwatches, eles têm basicamente o mesmo tamanho, o Aurora One, cara, ele aparenta ser um pouco maior, porque dá muito mais destaque essa parte laranja aqui, que também pessoal, é legal que tem opções de troca, olha só. Essa proteção ali da caixa, você pode escolher, né, quando você for comprar, você comprar com mais essas duas proteções aqui, ou somente com essa proteção aqui, né, essa única cor aqui, laranja, então você tem essa opção, vai sair um pouco mais barato, né, se você comprar com as duas proteções, vai ter uma diferença de valor, mas é legal também. Aqui no R8, você não tem essa personalização da caixa, mas cara, tem um acabamento perfeito, é um relógio bem robusto, apesar deles terem o mesmo tamanho, praticamente, o R8, por ele parecer ser um pouco menor aqui, olhando aqui a parte frontal, lateralmente, me dá a impressão dele ser um pouco mais robusto, cara. Aqui tem a medida do Aurora One, 56.6, lateralmente 50.9 e a altura da caixa 13.8. Aqui no Hi-Lo R8, a gente tem 56.2, lateralmente 49.8 e a altura da caixa 12.3. Tem tamanhos aí bem similares, o Aurora One um pouquinho maior. Aqui na parte de trás, cara, eles têm uma diferença também, porque o R8, ele tem carregamento por indução, enquanto o Aurora One, ele tem um carregamento magnético. A textura aqui atrás do Aurora One, eu prefiro, tá, pessoal? É um plástico texturizado que, para mim, é mais agradável. Aqui é um acrílico, é liso, né, não tem nenhuma textura, porém, aqui tem a vantagem de ter um carregamento por indução, beleza? Então, o R8, 500 mAh de bateria e o Aurora One, 400 mAh de bateria, beleza? Isso aqui é a informação do site. Vamos ligar os dois aqui, pessoal, para a gente ver como é a inicialização. Olha só, o Hi-Lo ligou primeiro. Muito bacana, né, cara, a inicialização aqui da Hi-Lo. E o Max ligou um pouquinho depois, aparece ali o nome da marca, né, cara, da fabricante. E temos aqui, pessoal, duas telas AMOLED, tá, pessoal? As duas telas têm 1.43 polegadas. Aqui no R8 tem informação no site que ele tem 60 Hz. No Aurora One não tem essa informação no site, mas olha só, pessoal, a qualidade de ambos. Deixa eu ver como está o brilho aqui de cada um. Eu vou deixar aqui no máximo. Olha só, cara, como fica até estourado aqui o brilho na tela. Pessoal, eu já fiz o teste com os dois smartwatches. Embaixo de sol extremo você consegue ver a informação tranquilamente, cara. Tem um brilho muito forte. Olha só como fica estourado aqui, cara. Em ambos os smartwatches, tá, pessoal? Então você não tem problema nenhum estar praticando um esporte aí e está aquele sol rachando, né, cara? E você não consegue ver a informação. Você não tem esse problema aqui. Em ambos os smartwatches você consegue ver tranquilamente. É muito forte o brilho da tela e tem uma resolução muito boa também. 466x466 em ambos os smartwatches. Olha só, pessoal. Aqui no Aurora One o Horizon Display dele tem um brilho muito mais intenso, enquanto aqui no R8 ele fica bem mais apagado, tá, pessoal? Essa tela aqui você não consegue ver no sol, tá? Não dá para enxergar mesmo. Eu já testei. Se tiver um sol muito forte você não consegue enxergar a informação. Aqui no Aurora One você consegue sim ver a informação mesmo debaixo do sol intenso, beleza? E olha só, pessoal. Esse é o modelo digital de ambos os smartwatches. Cara, é bem legal aqui no R8. Ficou bem minimalista, né, cara? Essa tela aqui. Porém, olha só. Aqui tem informações do dia da semana e do mês, só que quase não dá para ver, tá, pessoal? Fica meio apagado mesmo e não tem como alterar isso daqui. Enquanto aqui no Aurora One você tem uma visibilidade muito melhor, né, cara? Aqui também tem informações aqui, ó. Do dia, dia da semana, o mês. Aqui, além disso, ainda mostra aqui, ó. Calorias, passos dados, os seus batimentos cardíacos. Então, na questão do Always On Display, aqui o Aurora One sai na frente, cara. Na minha opinião, bem melhor, né? Fica muito mais visível aqui. O brilho dele é mais intenso e você tem mais informações também, beleza? E agora vamos dar uma olhada aqui rapidamente nas funções, cara. Como é o sistema de cada smartwatch. Quando você arrasta aqui de cima para baixo, tem os atalhos aqui no R8. Aqui de baixo para cima tem as notificações. Recebe notificações de todos os aplicativos, tá, pessoal? Bem completo. Ambos os smartwatches aqui são bem completos nessa parte de notificações. Tem como você customizar os aplicativos que vão ficar como acesso rápido aqui. Olha só. Quando você arrasta tanto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tem alguns acessos rápidos que você pode customizar aqui, tá bom? Adicionar ou remover. E aqui no Aurora One, você também, quando arrasta de cima para baixo, tem os atalhos, né, cara? Bem completo também. Aqui de baixo para cima também tem as notificações. Também recebe notificações de todos os aplicativos. Arrastando da esquerda para a direita, tem aqui os estilos de menu. Você também pode alterar dando dois toques aqui no botão de cima. Aqui ele tem três estilos de menu. E quando você arrasta da direita para a esquerda, aí sim ele vai entrar em algumas funções aí de acesso rápido. Beleza? Batimentos cardíacos, monitoramento do sono, clima tempo, controlador de música. E aqui também tem como você customizar e adicionar ou remover aplicativos. Beleza? Aqui no R8, esse botão principal aqui, onde tem esse detalhe em vermelho, ele tem até um desenho diferente, pessoal. Como ele é um botão coroa, que você consegue interagir aqui com o sistema, ele tem um desenho diferente, olha só, para ter uma pegada mais ergonômica. Enquanto aqui nos outros botões ele tem uma ranhura, olha só que legal. Aqui ele tem duas ranhuras e nesse aqui tem uma um pouco maior. Muito bacana. Os diferenciais dos botões aqui, esse botão aqui é o principal liga e desliga e você também entra nos estilos de menu. Esse botão aqui é um botão voltar ou apagar a tela. Então se você estiver no estilo de menu ou em qualquer função der um toque, ele vai retornar um passo atrás e vai desligar a tela. Esse botão aqui de baixo é um atalho para os modos esportivos. Tem mais de 100 modos esportivos que dá para você personalizar, beleza? Aqui tem alguns modos esportivos, só que aqui você consegue personalizar. Aqui no controlador de música do R8, cara, é interessante que tem essa alteração aqui, olha, para você deixar o som saindo no celular ou no smartwatch, tá bom? Então tem esse acesso rápido aqui para você fazer essa alteração. Você também consegue alterar o volume. E aqui tem o pausa e play e também você consegue trocar as faixas das músicas, beleza? No vídeo que eu fiz no R8, eu mostrei como você pode estar mandando mensagem do WhatsApp usando o sistema de voz do smartwatch, tá pessoal? Isso também é possível no Aurora One. Na verdade, todo smartwatch que tem essa função de assistente de voz, você consegue enviar mensagens do WhatsApp, beleza? Se você quiser conferir, dá uma olhada aqui no vídeo que eu fiz o review do R8, que eu mostro como é possível. Agora vamos dar uma olhada aqui no Aurora One, cara, sobre as funções desse smartwatch. Primeiro, pessoal, que aqui no Aurora One você não tem a opção do botão coroa, beleza? Você não consegue interagir aqui girando nenhum dos botões. Você dá um clique aqui para acessar os estilos de menu. Também dando dois cliques você consegue alterar o estilo de menu. Olha só que bacana. Só que você só consegue movimentar aqui pelo touch mesmo, beleza? Tem mais esse estilo de menu aqui, que é bem legal. Quando você movimenta aqui, ele faz uma vibração que pode ser conveniente ou inconveniente, né, cara? Depende aí do gosto. Mas eu gostei bastante também desse estilo de menu, apesar que ele tem menos estilos de menu, né, cara? Enquanto no R8 tem 5, aqui você tem 3 opções, beleza? Também tem assistente de voz. Dá para você fazer o mesmo esquema do R8. Para você enviar mensagens do WhatsApp, você também pode usar essa função aqui no Aurora One. Aqui também tem mais de 100 modos esportivos. Olha só, cara. Tem muito modo esportivo, inclusive natação. Esse modo esportivo aqui, pessoal, eu adicionei pelo aplicativo. Uma diferença aqui do Aurora One é que esses mais de 100 modos esportivos não estão todos inclusos aqui no sistema do relógio. Você pode adicionar ou remover pelo aplicativo. O aplicativo dele é o Fit Cloud Pro. Acabei nem comentando. O aplicativo do R8 é próprio da marca Hi-Lo. É o Hi-Lo Watch. É um aplicativo muito bom também. Algo bacana, pessoal, que nos dois reviews eu fiz esse teste. Posso até fazer aqui para vocês de novo. Ambos smartwatches não fazem medições fora do pulso, pessoal. Olha só, nem faz medição fora do pulso, estando no ar. E também não fazem medições em nenhuma outra superfície. Olha só, eles reconhecem que não estão na pele, beleza? Então, nessa questão de sensores, tanto de batimento cardíaco, oxigênio no sangue, são excelentes, tá, pessoal? Não são sensores fakes. Os dois têm excelentes sensores, tá, pessoal? Nessa questão aí, estão páreo a páreo. Aqui tem o monitoramento do ciclo feminino. No R8 não tem essa função, tá, pessoal? Apesar de ser um relógio mais robusto, né, cara, estilo militar, também são smartwatches que podem ser usados, né, cara, pelo público feminino, sem problema nenhum. Levando em consideração que são relógios grandes, né, cara? Então, se for uma mulher que tem um pulso muito fino, talvez não fique legal. Então, para essas mulheres que gostam de relógios esportivos um pouco maiores, tem aqui no Aurora One o monitoramento de ciclo feminino, beleza? E aqui também tem o controlador de música. Ele não mostra aqui aquela opção para você alterar o som sair no smartwatch ou sair no celular. Mas aqui nos atalhos você tem essa função, pessoal, olha só. Clica aqui nesse ícone, a gente tem um telefone. E aqui você pode alterar, olha só. Áudio de mídia, se eu ligar aqui, todos os sons vão sair aqui no smartwatch também. Tem a mesma configuração, porém, de maneira diferente, né? Também tem muitas funções, relógio aí muito funcional. Com vários modos esportivos, faz receber ligações e certificações 3 ATM. Vamos lá, pessoal. Ambos smartwatches têm certificações 3 ATM resistentes à água. Essa certificação, pessoal, se fosse em smartwatches que não tivesse a função de fazer chamadas e não tivesse as saídas aqui de alto-falante, eu diria para vocês que são relógios que vocês podem entrar tranquilamente numa piscina ou até menos no mar. Porém, cara, esses smartwatches que têm certificações, pode ser até 5 ATM, tá, pessoal? Mas que faz e recebe ligações, eu não recomendo que vocês arrisquem estar entrando no mar ou então, mesmo que seja uma piscina, você ficar mergulhando com o smartwatch, tá bom? Se você vai entrar na água superficialmente, não vejo problema nenhum. Ou se você vai tomar chuva, se você vai lavar a mão e vai molhar o relógio, não vejo problema nenhum, beleza? Porém, entrar na água, mergulhar numa piscina, né, cara, ir um pouco mais fundo ou você entrar no mar, onde a pressão da água é maior, ou até mesmo tomar banho quente, tá bom? Banho quente, o vapor do banho quente ou da sauna também pode penetrar mais facilmente aqui pelos alto-falantes, tá bom? Então, é uma função muito bacana de fazer chamadas, mas deixa o smartwatch um pouco menos resistente nessa questão aí de ser ou não a prova d'água, beleza? Aqui no Aurora One, cara, ele tem uma certificação a mais que é o IP69K. No site, fala que ele passou por aqueles 12 testes militares, que ele é resistente a impactos, a baixas e altas temperaturas, a poeiras e etc. Então, relógio extremamente resistente com essa certificação militar. O R8, apesar de não falar dessa certificação militar, ele também é um smartwatch que suporta altas e baixas temperaturas. Ambos suportam 55 graus ou 40 graus negativos, beleza? Então, ambos são muito resistentes. Aqui também tem uma resistência a impactos, a poeiras no R8. Tecnicamente, o Aurora One, com essa certificação IP69K, que não mostra aqui, né, cara, pelo menos não é descrita aqui no R8, deixa o Aurora One um passo à frente na questão de resistência, beleza? Mas, cara, ambos os smartwatches são muito resistentes, ambos os smartwatches têm uma tela incrível, cara. Olha só que tela absurda, cara. É muito, muito bom mesmo, tá, pessoal? Beleza? E ambos têm baterias muito parecidas. Ambos vão durar aí mais ou menos 7 dias no uso normal. Pode ser que o R8 dure um pouquinho mais? Cara, se for um dia a mais, talvez, não vejo muita diferença em questão de bateria, tá? Porque aqui no Aurora One é muito bom também, beleza? E pra finalizar, pessoal, eu vou falar sobre a questão de conforto e ergonomia, cara. Tá aí, pessoal, R8 com uma pulseira muito confortável. Aqui tem dois passadores, a fivela aqui de metal, pulseira de 22mm. É uma pulseira bem resistente, mas ela é bem maleável, tá, pessoal? É muito confortável, beleza? E ele é um relógio que não é tão pesado, mas não é tão levinho assim, tá, pessoal? Porém, cara, como ele é bem ergonômico, você não sente tanto esse peso, tá, pessoal? Ele tem 85 gramas, beleza? Isso contando com a correia. Então, é um relógio que não é tão leve, tá? Quando você pega ele, você sente que é um relógio um pouco mais pesado. Só que no pulso não incomoda tanto, tá? Você acaba não percebendo esse peso do smartwatch por conta da ergonomia. É um relógio confortável, apesar de não ser tão leve. E eu usaria o dia inteiro. Acho que não incomoda, tá, pessoal? Mesmo você usando aí por longos períodos. Então, aí, pessoal, Max Aurora One no pulso. Cara, muito confortável também. O Aurora One, ele é 5 gramas apenas mais leve do que o R8. Só que na questão de ergonomia, cara, ele consegue ser um pouquinho melhor, pessoal. Cara, o R8 é muito confortável. Você não sente nenhum incômodo estar usando ele. Só que o Aurora One, talvez por essas 5 gramas apenas, não sei se faz tanta diferença, mas eu sinto ele um pouquinho mais confortável. Muito ergonômico. E você não sente ele no pulso, assim, tipo, não incomoda em nada, tá bom? Então, gostei demais também da ergonomia do Aurora One. Se eu tivesse que pontuar, na questão de ergonomia, eu pontuaria aqui para o Aurora One, tá bom? Eu achei ele um pouquinho mais confortável. Mesmo o R8 sendo muito confortável, né, cara? Como eu falei, não tem problema nenhum de você estar usando o relógio aí por longos períodos. Só que o Aurora One, eu achei que ele é um pouquinho melhor ainda, tá, pessoal? A pulseira não é tão maleável assim quanto no R8, mas é muito confortável também. Aqui também tem um tamanho de 22 milímetros. Tem dois passadores. Nesse caso aqui, um dos passadores tem uma travinha, olha só. Então, esse passador aqui não corre, fica sempre aqui mais próximo da fivela. E essa fivela aqui, que não é de metal, beleza? No R8 é de metal. Aqui é de plástico. Tem um logo aqui da marca. Tudo isso aqui vai deixando o smartwatch um pouco mais leve, né, cara? Então, aqui tem essa parte de plástico. Aqui na caixa, toda essa proteção aqui que é de plástico. No caso, aqui no R8 é tudo de metal. Então, acaba dando uma diferença no peso também por isso, né, cara? Aqui no Aurora One tem mais partes dele que é de plástico. Então, deixa ele um pouquinho mais leve, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês, que estavam em dúvida em qual smartwatch comprar. Aurora One é um excelente smartwatch, estilo militar, muito resistente, com tela AMOLED. E os mesmos atributos aqui para o R8 da Hi-Lo, que é um lançamento também, né, cara? Muito top. E estão com preços compatíveis, tá, pessoal? O link de compra dos dois estão aqui na descrição. Tem cupom de desconto. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, está saindo mais barato por conta da promoção do 11 do Aliexpress. Então, confiram aqui nos links, deixem nos comentários aí o que vocês acharam desses smartwatches. Qual é o melhor aí na sua opinião, qual a sua preferência. Curte o vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Valeu, falou e até o próximo vídeo.